Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 1º de maio do ano de 2024, já estamos no quinto mês do ano. E nesta quinta semana do tempo pascal, hoje a igreja celebra a solenidade de São José Operário, também é o dia do trabalhador e da trabalhadora. São José foi um homem justo e pai de Jesus Cristo, pai adotivo, que trabalhou com Jesus. Jesus é muito digno de celebrá-lo neste dia do trabalho. Quando agimos com esforço e em comunhão com Deus, nossos empreendimentos se realizam com êxito. Nossa ação no mundo deve ser sempre com justiça, solidariedade, promovendo a vida e a dignidade humana. A justiça de Deus está ao lado da vida e da distribuição justa do bem comum. São José nos desperte para a verdadeira realidade insubstituível de Cristo, que foi ele quem sacramentou toda a vida, tanto de São José como também de sua mãe Maria. E nós vamos meditar hoje no Evangelho de Jesus Cristo, é segundo São Mateus, no capítulo 13, os versículos de 54 a 58. Não é este o filho do carpinteiro? Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Pois bem, irmãos e irmãs. Muitos de Israel diziam sobre Jesus, de onde lhe vinha essa sabedoria e esses milagres. E certo que na sabedoria demonstrada por Jesus, havia muito de sabedoria divina do Filho de Deus. Mas em Jesus havia também a sabedoria humana, um jeito de ser, de falar, de se relacionar e a todos conquistava. E que lhe era próprio. Jesus o aprendeu o jeito humano de ser com Maria e José. Admirado a Jesus, nos lembremos de ambos que cada pai e mãe o educaram. Lá em Nazaré, acharam que Jesus era muito humano. Eles o conheciam e não tinham fé que Jesus era o Messias, ou seja, o Filho de Deus. Quanto preconceito nessas afirmações. Jesus rompe as lógicas da cultura religiosa e da sociedade judaica. Sua maneira de comportar-se, de agir e de relacionar-se com as pessoas simples, faz com que seja visto como uma ameaça nacional ao povo de Israel. As autoridades de Israel não entendem que onde Jesus tira essa sabedoria, que atrai o povo simples e que transgride as lógicas que supunham ser reveladas por Deus para aquele povo. Frente à maneira de ser e de agir de Jesus, o povo incitado pelas autoridades não pode crer em Jesus, porque sua origem é pobre e seu ambiente original não é próprio daqueles que eram tidos em Israel, como possuídores de sabedoria. O povo duvidava de Jesus, porque seu pai era um simples carpinteiro. E a ofensa se aprofunda mais ainda, porque sua mãe era muito conhecida. Algo estranho naquele tempo. Em seu ministério, Jesus sempre foi uma esperança para os maltratados, os famintos, os esquecidos, os marginalizados da humanidade. E encontraram em Jesus a esperança de suas vidas difíceis. E podemos nos perguntarmos, irmãos e irmãs, nós encontramos no Senhor Jesus sentido pleno para a nossa vida? Pois bem, irmãos e irmãs, como vimos hoje, dia do trabalhador, o evangelho foi o de Mateus, justamente nos recordando a figura paterna de São José. E Jesus cumpre tudo o que estava na lei mosaica para poder mostrar que ele era realmente verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E, portanto, ele não temeu, inclusive, os questionamentos para o pessoal de Nazaré. Ele prosseguiu fazendo o bem, tentando convencer, inclusive, o povo judeu de que ele, de fato, era o Messias, o enviado por Deus. E nós, que vamos já nos preparando para a vinda do Espírito Santo, prossigamos orando, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender a mensagem de Jesus com mais profundidade. E seguindo, orando pelos nossos irmãos dos enfermos, pelos profissionais da saúde, pelos que nos pedem orações e pela paz no mundo, essa paz tão fragilizada que vamos presenciando no nosso dia a dia. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filho e Espírito Santo. Amém.